Esses caras na marra, ninguém vai tirar o Lula do poder. Se deixar ele concorrer em 2018, ele ganha a eleição e provavelmente ganharia mesmo a eleição. Não sei, tenho minhas dúvidas. Mas ele seria mais, desculpa eu falar, mas seria um candidato mais forte que você, não é? Mas evidente que seria, tanto é que eu era advogado dele pra ele ser. Hoje em dia você ainda é? Pra ele ser, porque agora ele foi inocentado, não, ele foi pelo menos... Não, o PT tá totalmente unido em torno da figura dele. Tu fica feliz e fala, graças a Deus, não vai ter que ser eu que vou ser o candidato. Não, cara, eu gostaria muito de ser presidente da república. Eu não vou mentir, não, porque eu... Vê bem, você foi prefeito, foi ministro, foi... Sabe, você fala, pô, eu tenho... Know-how. Eu saberia o que fazer, entendeu? Então eu tenho um projeto na cabeça, eu tenho um país na cabeça. E é óbvio, você perguntar pra um político se ele quer ser presidente da república, vai dizer que sim, pô. Então ele vai estar mentindo. Eu vou perguntar pra um cardeal se ele não quer ser papo. Você perguntar pro futebol se ele quer ser o maior artilheiro da Copa? É, quer dizer, é...